Um piloto, um dos motociclistas, não resistiu e outro ficou em estado bastante grave. Câmeras flagraram parte do acidente. Isso tudo aconteceu na rua Senador Salgado Filho, no cruzamento ali com a Júlio Wichal, no bairro Uberaba, aqui em Curitiba. Mesmo depois de mais de 30 minutos de massagem cardíaca, esse motociclista, identificado como Rafael Marques, do nascimento, de 40 anos de idade, trabalhava como vigilante, ele não resistiu. Já o segundo motociclista teve um ferimento grave na cabeça, mas estava consciente quando o atendimento chegou. Ele também foi atendido pelo SEAT e foi levado ao Hospital Cajuru. Ambos os motociclistas estavam na mesma direção e seguiam pela avenida com o sinal aberto. Porém, quando o piloto da motocicleta de maior porte ali tentou fazer uma conversão à esquerda, houve a colisão com o outro veículo. Vamos ouvir o que disse o sargento Batista, que foi quem esteve no local, fez, prestou todo o atendimento a essa ocorrência. Vamos ouvir. Nós continuamos a reunimação por mais uns 10 minutos sem êxito. A vítima sem lesão aparente, externa, assim, é algo interno que fez com que essa pessoa entrasse em óbito. E a gente espera que esse outro motociclista que está no hospital se recupere aí prontamente, né? Não tem um dia que a gente passe o nosso jornal aqui, infelizmente, sem acidentes envolvendo motociclistas que ficam em estado grave, porque eles ficam muito mais expostos aí no trânsito quando acontece esse tipo de coisa. E aí E aí E aí